Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, fazendo a análise da tenda, a gente fez a análise da tenda um ano atrás, foi bem engraçado ver o que aconteceu durante o período e acompanhar aqui novamente. Operação de construção civil, focada em baixa renda, imagino que todo mundo conheça. Basicamente, ele focado no Casa Verde e Amarela, que deve voltar a ser Minha Casa Minha Vida. Hoje, com a operação também Off-Site, que significa dizer construir dentro de uma fábrica e aí depois transportar a casinha pré-fabricada para o local onde ela vai ficar. Casas ali até 47 metros quadrados, era o que era no momento, estavam pensando em aumentar 55 metros quadrados. Não sei se fizeram, de fato, esse movimento até agora. De qualquer forma, a operação ainda tem algum tempo para ficar viável. Operacional financeiro bem pressionado, dado o momento de pressão nos custos, com deterioração da estrutura de capital da operação. Mais do que isso, toda a redução dos fundos e investimento no Minha Casa Minha Vida, a Casa Verde e Amarela, acabou pressionando o setor como um todo. A gente viu isso na MRV também, mas com um horizonte de margens brutas mais positivas para as novas vendas que ela tem feito, casado com o esperado e comentado na última análise. A gente tem três ativos no setor, do setor no portfólio. Como vocês podem ver aí na tela, estão os três aí a precificação, vinculados com Minha Casa Minha Vida em níveis diferentes. Todos eles têm algum nível de presença. Se não me engano, acho que a Melnick é a que menos tem presença ali e a MRV é a que mais tem presença, o que transforma isso em basicamente avaliação de custo de oportunidade. O preço do ativo se mostra consideravelmente mais descontado. O dia 12 do 1 de 22, ali marcado na tela, foi a análise anterior, onde eu coloquei justamente a preferência pelos outros ativos que já estavam no portfólio. Vejo, porém, que esse desconto que abre aí das operações que a gente tem em portfólio e ela se justifica pela qualidade ou falta de qualidade aqui no caso da operação. Aqui está consideravelmente pior do que as outras do portfólio. Não justificando, a meu ver, a adição ou troca da tenda por qualquer uma daquelas dali. Então, não tenho provavelmente interesse no ativo. Lançamentos com queda, quando a gente olha em nove meses, acho que ele pinta um quadro mais claro de 28%. Trimestre com o menor nível de lançamentos desde o primeiro trimestre de 2021. Então, desde o começo do ano, agora retrasado. Vendas na mesma atuada, com queda da venda sobre oferta, ou seja, velocidade de venda para 21%. A gente havia comentado, já tinha comentado isso, que a operação possivelmente passaria por isso, uma vez que eles estavam justamente focados em conseguir repasse de preço, mesmo que desacelerasse as vendas dos imóveis das construções. Direcionamento, que tem refletido bem esse repasse de preço, bem positivamente nas margens das novas vendas, como a gente pode ver na tela, crescentes em níveis bem mais positivos para a operação. Importante notar que a temporalidade aí na trimestre, trimestre mês a mês, só para não se confundir e não achar que isso aí foi um período de 300 anos. A margem do trimestre, porém, ainda muito afetada. A gente vê a margem bruta em 8,1%. E agora, justamente, vem uma parte que me fez rir durante a teleconferência. Eles comentam a retirada de itens extraordinários para poder, justamente, deixar isso daqui mais próximo da realidade, essa margem de 8,1%. E eu, bem ingênuo, imaginei que eles estavam falando de operações de extra operacional, coisas não recorrentes e por aí vai. Mas não, eles acham válido retirar aumentos de custos, como inflação e ineficiência e inadimplência daquele... o efeito negativo naquela margem bruta, o que, obviamente, me fez rir. Porque eles aí são partes inerentes do negócio. É como o dono da barraquinha de cachorro-quente querer retirar dos custos o fato dele ser antigênico ou o fato dele acabar deixando salsicha cair no chão, não faz sentido. É parte da operação inerente ali, o mundo simplesmente não funciona assim. O ajuste dos impactos não recorrentes podem ser retirados, se vocês quiserem fazer o cálculo. Eu não fui a fundo fazer o cálculo. Dado que teria que alterar ali, não dessa forma limpa, mas teria que alterar parte da receita líquida e parte do lucro bruto. E eu não acho que esse daqui é o ponto da análise como um todo, não vale a matemática como um todo. O restante dos impactos fora da casinha que ele ia retirar. A operação com EBITDA fortemente negativo, mesmo desconsiderando a Aleia, que ainda está em estágio embrionário, então não tem por que adicionar aqui ainda aquela sugada de capital ali, é o que claramente resulta num forte prejuízo líquido de R$210 milhões no trimestre, mas a gente vê que não é algo desse momento, é algo que vem há bastante tempo raquetando a operação. Com alavancagem consideravelmente puxada, em 92,7% é quando eu penso dívida líquida sobre patrimônio líquido. E um EBITDA dos últimos 12 meses negativo, que inclusive não permite a gente dar uma olhada no índice de alavancagem que seria dívida líquida sobre EBITDA. Só para dar uma ideia do comparativo, a MRV, que aqui está mais pressionada das três que a gente tem no portfólio, está com uma alavancagem na faixa de 59%, quando eu falo dívida líquida sobre patrimônio líquido. EBITDA dos últimos 12 meses em 1,2 bi de reais, e não está dando prejuízo. Então assim, daí a gente tira o comparativo do quão diferente está a questão operacional financeira entre as duas. Nem vou entrar em Cirela e Melnick estão melhores ainda. Isso dito, dadas as condições operacionais financeiras e a estrutura de capital da operação, eu não vejo desconto no preço tornando a mesma, a tenda no caso, mais atrativa. Meu capital vai continuar direcionado aos ativos do portfólio. E se vocês estão pensando, mas o foco no Minha Casa Minha Vida aqui vai se beneficiar mais e tal, vai beneficiar todas as outras em proporções diferentes, especialmente a MRV. E a diferença do nível de operacional financeiro, estrutura de capital é gritante aqui, não faz, não vejo qualquer sentido dar entrada nesse ativo, tá? Nenhum interesse no ativo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá deixando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã logo cedo com abertura de mercado. Valeu galera, beijão! E valeu galera, beijão!